E aí galera, aqui ó, direto da montanha russa De apresentar pra vocês o 30 Lock Show da semana Uou, que é foda pra caralho, é aqui, rolou a festa de aniversário Uou, do 30 Rock Show, com as bandas Beto Bala, Animal Skin e Nação Doente Além de muitos brindes da Alabama Rock Story E muito chope da Gabira, cerveja do rock Uou, uou, meu Deus, que loucura E agora, confira esse programa alucinante Que nem essa montanha russa do caralho Uhuhu, uhuhu E aí, man E aí E aí Música Estou aqui com a volta da banda Animal Skin É, na verdade não é a volta, é o show de encerramento da turnê desse nosso setlist É, a gente fez um show, um show de abertura e agora tem um show de encerramento Então foi muito bom esse tempo que a gente ficou ensaiando em casa pra fazer dois shows Boa noite Não, tem nada, foi lá William só dá entrevista pro RBS Galera, só queria agradecer por vocês terem vindo aqui no aniversário do 30 A gente agradece, parabéns pelo programa e pelo evento Parabéns, vamos cantar parabéns 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 Por que será que o treta vai casar Treta? Por que que é aniversário agora, mas não... Ano passado, na verdade a gente tá completando dois anos Ano passado Será que fez o treta ano bissexto? Exatamente, exatamente Pizzayu, velho, 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 velho Onde está o Clebinho? Quem souber, leva o melhor prêmio da noite aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui já Vem aqui na praça da prefeitura Esse prêmio é teu então, parabéns Vem aqui na praça da prefeitura É, estamos aqui com o Igor, que agora está limpo, livre de todos os entorpecentes Depois de uma temporada na UTI É, eu tive um problema muito forte nos meus pulmões Mas agora está tudo me recuperando bem Agora estou continuando tocando aí Agora estou só com uma banda agora Mas estamos focando em próprio, agora na Nação Doente Tua banda toda já passou uns perrengues brabos, né cara Tipo, tu estava na UTI O Dilson também sofreu um acidente, né cara Ah, para uma banda que tem quase cinco anos, tá ligado Cinco anos, tá ligado É, mas tem bastante história já para uma banda Cara, o nome do EP, o nome do disco de vocês vai ser Renascidos do Inferno, cara Não, não, não Não, tem que ser, cara Vocês voltaram do inferno, cara Capaz, a gente não contua, não fala de demônio, nada A gente é um bagulho mais protesto O que a galera pode esperar daqui para frente da Nação Doente, cara? Ah, muito barulho, sei lá Não tem o que dizer, é inesperado, pode acontecer coisas Que nem aquele dia na Unisq Toquei muma a música Toquei muma a música, mas né, acontece Valeu mesmo, brother Tá, qual é o nome da música de maior sucesso do Fórum Blondes, então Vai daqui e fala aqui no telefone Canta agora Vamos lá Ué, tchau, tchau Tchau, tchau Canta agora, tchau Tchau Time to get up there, bravely here on the floor. Estamos aqui com a banda... Estamos aqui com a Beto Bala, que acabou de fazer um show foda pra caralho! E aí, gurizada? Parabéns pelo treta, cara! Um ano! Muito obrigado, parabéns por essa banda incrível! Parabéns pelo treta aí, muito obrigado, parabéns por essa banda incrível! Vai fazer dois anos, é que a gente não comemorou ano passado... Por exemplo, uma média assim... Tá, mas se tu aceita, tipo, o pessoal... Parabéns, atrasado! Sempre atrasado, cara, aqui é... Tanto faz! Cinco tretas por mês, na verdade, fiz a conta agora mentalmente! 60? 68? Tá quase no 70 ali! Que bom! Quando eu for pro ar, esse episódio já vai ter passado 70, eu acho! Que bom! Que bom, cara! Cara, que bom que eu acho que agora a cena tá bem consistente, né cara? Tem uns eventos rolando, só hoje teve quatro, três eventos, sei lá! Ah, eu fui, eu tô exausto, velho! Tá exausto, né velho? Porra! Victor Ramil, Gleder Gledir ali, a Play Sound... A agenda aí da galera, da galera aí! A agenda tá cheia, cara! A agenda tá cheia hoje! É, cara, tá foda pra caralho, acho que nunca a cena teve tão movimentada assim, né? Com um cara produzindo evento! Olip, e o EPzão, cara? A última vez que eu entrevistei vocês eu perguntei isso, e aí vocês estavam tocando no acústico lá da Upgrade, e agora? Tá mais próximo? Como é que tá? Cara, a gente tá esperando sair uma arte definitiva pra largar nas camisetas e tal, depois vão meter o som na gravação e lançar essa porra aí, né cara? Tem que meter! É isso aí, tem um recado final aí galera! Cara, que as bandas continuam fazendo o seu prop, continuam atendo esses eventos, entendeu? E que o pessoal, ó, vá pra frente, cara! Não tem nada a falar! Valeu! Parabéns pelo treta, cara! Muito amor no coração e isso aí! É isso aí, valeu, gurizada! Qual é o nome da vocalista do Runaways, então? George! Foi muito óbvio! Aqui ó, por favor! Não! Ensina aqui! Ensina aqui! Não, fala aqui! Fala aqui no microfone! Sherry e Corrine! Vem aí ó! Vai fora quieto, cara! Aí ele tá afastinho pra vocês perderam, cara! E aí galera, eu tô de volta pra ir despedir! Uma boa semana a todos! Curtam, compartilhem o treta! O Rock'n'Roll não pode acabar! Meu Deus! Por que que eu tô sozinho? Uhuuu! Pok'n'Roll! Por mim que há carne! Por mim que há carne! Por mim! Por mim que há carne! Tchau.